Não, mano, ninguém acreditou. Larga a mão de um retardado. Eu ia falar ao meu irmão, o melhor que acreditou sim, eu ia. Vamos ver a ação, policial! A imagem é ao vivo! Olha o jeito que o moleque matou o rapaz. Matou por matar, o rapaz não tava nem vendo o que tava acontecendo. Virou quando ele virou, já levou um tiro no peito. Que absurdo. Isso acontece aonde, Datena? Isso acontece aonde? Datena, Datena, Datena. Chamando, 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 do comandante Hamilton. Chama, 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 Datena, chama. Não quer mais falar com esse cara, não. Tira esse cara daí. Não é possível, pô! Sensacional. Não. Obrigado.